Galera, olha só o pãozinho que acabou de sair do forno. Uma ótima opção para quem quer substituir o pão branco por um pão com baixo carboidrato, cheio de fibras e sem glúten. Muito fácil e rápido de fazer. Se você quiser aprender, vem comigo! E para fazer essa receita, nós vamos precisar de uma colher de sopa de semente de abóbora, uma colher de sopa de linhaça, levemente triturada, uma colher de sopa de semente de tirassol, uma colher de sopa de gergelim, uma colher de sopa de fermento, uma colher de chá de sal. E a linguiça é opcional. Você pode pôr também, por exemplo, uma azeitona. 125 gramas de aveia, 125 gramas de farinha de amêndoa. Mas se você não tiver farinha de amêndoa, pode colocar só aveia mesmo. 250 gramas de coalhada, Aqui na Alemanha, eu uso maga quark, que é bem parecido com a coalhada. E por fim, dois ovos. E agora é só misturar todos os ingredientes até ficar uma massa bem homogênea. E agora é só fazer as bolinhas. Cada bolinha dessa tem mais ou menos 105 gramas, assim vão dar seis pãezinhos. E aí eu tenho uma mistura aqui de sementes, que eu molho o pãozinho. Olha como fica bonitinho. E a gente já reserva para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 20 minutos. Depois de 20 minutos, os pãezinhos ficaram prontos. E olha só que bonitos. Uma coisa também legal nessa receita é que você pode congelar. E depois de congelado, pode tirar diretamente para a tostadeira. Fica ainda mais gostoso. Pode acreditar. Eu amo comer assim, congelado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aí no vídeo. Compartilha. Um beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!